Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park Tool. Olá, eu sou a Renata da Escola Park Tool. Estamos aqui em mais uma terça-feira sobre mecânica de bike, como é de praxe. Nós vamos começar lendo aí as perguntas que foram formuladas no intervalo do último Ski Bike até hoje. Então, é isso aí, Renata. Diego Novaes, qual o melhor quadro de MTB em leveza e geometria? É difícil te responder qual é o melhor, né? A gente tem, assim, como não existe o melhor, existe o que mais se adequa à sua condição de uso. Eu posso te indicar o melhor pra mim, que não pode não ser o melhor pra você. Eu posso te indicar o melhor que é totalmente impossível de se comprar, ou o melhor que custa talvez muito barato. Então, não tem como te dizer isso. O que você tem que procurar são as propriedades do quadro. Primeiro, o tipo de alumínio que ele é, se for um quadro de alumínio. Se for um quadro de carbono, qual é a procedência desse quadro? Se ele é um quadro original, se ele é um quadro chinês, ou se ele é um quadro que foi fabricado, de que forma que ele foi fabricado. Nesse caso, eu acho que a garantia, ela tem que ser muito mais, ela tem que ser levada em consideração muito mais do que o próprio quadro. Porque, caso aconteça algum problema, você tem garantia lifetime do quadro, você vai conseguir ter esse produto de volta, né? Então, não tem o melhor peso, é muito relativo, depende do que você precisa. O que você está buscando, você quer ter menos peso, legal. Só que se você tiver menos peso numa modalidade do esporte, um Enduro ou um Mountain, por exemplo, a gente tem, não pode ter menos peso, porque precisa de reforços no quadro, e esses reforços vão pesar. Então, é difícil, né? É uma pergunta muito superficial, com uma resposta que eu não consigo te dar de forma objetiva, falar, compra esse que esse é o melhor. Não tem o melhor, tem o que mais vai se adequar à sua condição e à sua necessidade de uso e ao seu bolso. Eu acho que esse é o principal ponto. A outra pergunta é de Daniel Pereira. Tenho uma Calloy T-Type e quero pôr uma marcha de 9 velocidades e um pé-de-vela 5339. O que vocês acham? Sem chance. Não dá, não tem como. Pé-de-vela 5339 é para Speed, o Chainline desse pé-de-vela não alinha com o sistema da Mountain Bike. O máximo que você pode pôr aí é 48. 53 não vai funcionar direito. Não é que... não vai funcionar, tá? É incompatível. Montar, você vai ter lojas e pessoas que montam. Mas já vou te adiantar, vão estar te enganando porque não funciona direito. Não tem como montar isso de uma forma funcional boa. Próxima pergunta, Osmar Vandramel. Posso colocar o K7 Deore 1051 no meu grupo SRAM 1150? Não, não pode. Shimano é Shimano e SRAM é SRAM, é igual água e óleo, tá? Elas podem até colocar junto, mas elas não se misturam. Aí é a mesma coisa. A gente tem toda uma tecnologia de indexação que é própria da Shimano e uma tecnologia de indexação que é própria da SRAM. Não funciona direito. Você vai jogar dinheiro fora. Compre um K7 SRAM mais barato, um NX, um GX, um SX, que vai servir. A tecnologia de indexação é compatível com o Eagle. Então, vai funcionar melhor do que você colocar um K7 Shimano. Próxima pergunta, de Felipe Gonçalves. Tenho uma bike com K7 de 9 velocidades. Quero fazer trocas futuras para 11 velocidades ou 12. Preciso trocar o cubo? Sim, precisa. Para Shimano, 10 velocidades e 11 não precisa trocar o cubo. Se você for colocar 12 velocidades e SRAM no padrão spline de freehub da Shimano, funciona. Se você for colocar 12 velocidades da Shimano, você vai ter que trocar o cubo porque a tecnologia chama micro spline. Aqui ele dá continuidade. Cabe K7 de 11 no meu cubo de 9? Depende do modelo do cubo, mas depende do modelo do cubo. Tem que pegar o modelo específico porque a Shimano tem cubos de 9 que dá para colocar até 11. Tem cubos de 9 que só servem até 10. Aí tem que verificar o modelo do cubo. Roberto Duarte quer saber o que acontece quando a roda dianteira não está centralizada. Você perde um pouco de dirigibilidade da bicicleta. Porque ela tende na rotação, ela pesa mais para um lado. E aí, normalmente em alta velocidade ou numa curva, você consegue perceber que a roda não está com o guarda-chivamento correto. E aí tem que levar para alinhar e fazer o reposicionamento do ar em relação ao centro da bicicleta. A próxima pergunta é de Eric Lillas. Por que as bikes Aro 26 de Wheeling usam quadro baixo? Porque normalmente você usa o wheeling para ficar empinando, né? Então o ângulo do quadro, ele favorece para que você consiga levantar a frente da bicicleta mais fácil. A próxima pergunta é de Gabriel. Ele diz aqui que tem 1,70m e comprou uma bicicleta Speed tamanho 49. E quer saber se ele vai ter problemas. Ele disse que ele não sente desconforto, mas o pé dele está batendo na roda dianteira. Vai ter problema sim, tá? A bicicleta é pequena para você. 1,70m você estaria aqui usando no mínimo 52, no máximo 54. Dependendo da geometria da bicicleta. Então no mínimo 52, no máximo 54. Essa bicicleta é pequena para você. Então é igual você andar de... Pegar um chinelo Havaiana, 39 e um pé 42. O dedo fica para fora. É isso que está acontecendo na sua bike. Seu pé bate na roda. Por quê? Porque o comprimento do seu quadro é pequeno para você. Próxima pergunta é de Márcio Vergara. A geometria dos quadros de mountain bike é adequada para garfo rígido? Tendo em vista que são bem menores do que as de suspensão, o que mudaria na pilotagem? Não, a geometria é favorável, funciona, tá? Mas um quadro de mountain bike, ele foi pensado com uma suspensão de 80 a 140 milímetros, por exemplo, tá? Então você tem uma faixa de comprimento e o garfo rígido, ele vai ficar na faixa de 80 a 100, dependendo do modelo do fabricante, de 80 a 100 milímetros. Então você não vai perder muito na questão geométrica da bike. Mas a geometria dela foi pensada para funcionar com suspensão. A melhor opção aí é a suspensão. Próxima de Santana. Quais são os benefícios do tubeless? Isso dá para listar, vamos fazer uma lista desse tamanho. São vários, tá? Mas o principal é, o tubeless ele consegue fazer uma leitura melhor dos obstáculos que tem no terreno. Ou seja, você tem menos acionamento da suspensão, porque o próprio tubeless faz a leitura do terreno de uma forma mais homogênea. E isso gera para o piloto e para o sistema de suspensão que a gente consegue setar o sag da suspensão muito mais próximo de uma característica de dureza do que se eu não tenho um pneu tubeless que eu tenho que setar ela mais macia para o piloto sofrer menos. No tubeless eu seto ela mais próxima de 10% ou X% que é o menor sag. A suspensão fica mais responsiva, porque ela vai ter mais pressão, mas em contrapartida eu tenho o pneu ajudando também no amortecimento e favorecendo o funcionamento da suspensão. Claudio Moura, os anéis de vedação podem ser removidos para realizar a manutenção dos rolamentos do cubo? Depende do modelo do cubo, depende do modelo do rolamento também, tá? Tem rolamentos que tem manutenção, escrita no manual, por favor, faça manutenção com graxa específica tal modelo. E tem rolamento que não, é simplesmente tira um, joga fora e põe um novo. A maioria é assim, tira um, joga fora e põe um novo, porque são rolamentos industriais com um custo relativamente baixo em relação à manutenção. Depende muito do profissional que vai fazer. Para a gente, é absurdamente melhor e mais barato para o cliente trocar o rolamento do que parar para a gente fazer manutenção no rolamento dele. Então, custo-benefício, né? Um rolamento ponta quadrada, por exemplo, movimento central ponta quadrada, custa 30 reais, 40 reais. Um kit de rolamento que vai ali custa 60, se você for comprar os 4 rolamentos que vão, dependendo do tamanho do eixo. Ou seja, você vai gastar 80 de rolamento, 60 no novo. Essa é a conta que tem que se fazer. Mas, olha a informação do cubo específico que você está fazendo a manutenção. Se tiver manutenção específica, vai estar discriminado no manual do fabricante. José Augusto, sobre e-bikes. Quais as vantagens do motor embutido no cubo? Vantagens do motor embutido no cubo? Baixo custo, primeiro. Segundo, você tem uma tração mais suave, porque você tem muito mais carga de peso sobre ele. Basicamente, essas duas. Não tem muitas vantagens, não. Ele normalmente é utilizado em bicicleta urbana, de commuter, de utilização diária. Seat, trekking, comfort, bicicletas mais no aspecto entusiasta. Essa, basicamente, é a vantagem. Manutenção em si, não tem muita coisa que se fazer, porque não tem peça de reposição para os cubos. Então, não se abre um cubo elétrico para fazer manutenção dele. Próxima de Renan Rubio. A gancheira deve ser sempre verificada antes da instalação do câmbio? Olha, sim, deve ser sempre verificada. Sem dúvida nenhuma, tem que se verificar. A gancheira em si, quando é instalada nova, ela não vem torta. A gente tem um vídeo no próprio canal da escola, entrevistando o Ricardo da Gantec, que é o proprietário da Gantec. É uma fábrica de gancheiras aqui no Brasil. E ele fala bastante sobre a questão técnica de fabricação dos produtos. Então, a gancheira em si, não precisa alinhar por ser nova. Mas, a bicicleta pode precisar de alinhamento. E aí, a gente tem que fazer um desalinhamento da gancheira para compensar o desalinhamento do quadro. Criar uma proporção funcional para que o câmbio tenha alinhamento com o sistema de cassete. Mas, é extremamente importante e necessário que esse faça sempre a verificação da gancheira. Inicie sempre no processo de regulagem do câmbio. A primeira coisa a se fazer é verificar a gancheira. Próximo, Wilson Lanap. Um paquímetro deve ser usado para verificar o desgaste dos rotores do freio a disco? Sim, o próprio rotor ele vem indicando qual que é o desgaste máximo. A largura, a espessura máxima que ele deve ser, até quando ele deve ser utilizado. E para isso, você vai precisar de um paquímetro, sem dúvida nenhuma. André Romitelli. Quais os itens de segurança para saírem o pedal? Capacete, luva? Depende do pedal que você vai. Mas, normalmente, no XC, capacete e luva. Eu uso capacete full face, luva, joelheira, cotoveleira. E, de vez em quando, macacão. O colete. De vez em quando. Depende do lugar que você vai andar. Joelson Nunes. Um curso de bike iniciante presencial. Demoraria quantos dias? Essa é para a Renata. Demora um dia. Aí depende do que você entende como um curso para iniciantes. Para quem está começando, nós temos duas opções de curso. O iniciante para aprender a fazer ajustes básicos, bem rápidos e emergenciais. Depois, para você levar a bike para fazer uma regulagem de câmbio, por exemplo, no mecânico. Ou, então, para você aprender a já fazer essa regulagem de câmbio, desmontagem, lubrificação da bike. O iniciante, um dia das 9 às 18. Se você optar pelo básico, que seria iniciante, intermediário e avançado, 4 dias. Um total de 36 horas de aula. Próxima pergunta de Gilvaldo Jesus. Ele gostaria que você fizesse uma matéria sobre geometria de quadro, guidão, canote. É só um comentário, na verdade. O velho, a gente pode até fazer, mas a gente pode até elaborar alguma coisa nesse sentido, de uma forma institucional, para explicar as diferenças entre esses caras. Vai estar anotado isso daí. Boa sugestão. Obrigado. O Gilvaldo também pede para fazer um vídeo para como montar uma bicicletaria. Nesse caso, a gente já tem um curso de gestão. O curso de gestão é um curso online e você vai aprender toda a parte inicial de plano de negócios, controle de estoque. É bem interessante. Está disponível no nosso site. Se você clicar lá, escolaparktool.com.br, cursos online, você vai conseguir ver o curso de plano de negócios disponível lá. A próxima é de canal Bike no Sangue. É necessário ter uma graduação em educação física para fazer o curso de bike fit? Não, não é necessário ter graduação porque a parceria que a gente tem com a Infinity Fit é um software que foi desenvolvido por um professor de universidade, fisioterapia e tal. E ele desenvolveu até a metodologia sobre isso. Então, você só tem que imputar informações. Um treinamento aqui da escola dá todo o direcionamento para se tirar essas medidas para imputar no software e o software faz toda a conta para você. Então, não precisa necessariamente. É claro, se você tiver conhecimento de educação física ou qualquer conhecimento de aspectos de anatomia, vai influenciar absurdamente na sua capacidade de análise. E isso vai se fazer extremamente positivo para o seu trabalho e para a sua postura com o cliente, entendeu? Mas o sistema em si não precisa disso. Agora nós vamos para o comercial. Isso aí, já voltamos. Desde pequenininho, da época das nona areta ainda, a gente já arrancava os paralamas, arrancava os capas de corrente e saia pulando meio fio, pulando o que tivesse pela frente. Daí para frente tomou gosto, quando surgiram as primeiras caloicróis e aí que surgiu o bicicróis em si, aí a gente entrou nessa e nunca mais saiu. Como esporte não é profissional, a gente é um esporte amador, a gente treinava durante a semana, não tinha muito uma rotina pré-determinada, o esporte estava surgindo e no final de semana normalmente era competição. Aí minha irmã passou a competir também, meu primo também, só que eles, fogo de palha, eles entraram, deram uma brincada e pararam e eu segui em frente. Eu competi durante 25 anos de BMX, então fui campeão brasileiro duas vezes e corri mundial. A melhor experiência que eu tive foi ser campeão brasileiro em 1998, eu estava recém voltado de um acidente que eu tive. Quase sempre a gente cai e levanta e eu passei uns seis meses parado e eu voltei e foi um período de recuperação e chegar no final do campeonato e fui o primeiro brasileiro que eu venci. Foi bastante emocionante, essa a gente nunca esquece. Só que isso já passado, eu parei já há 15 anos, em 2006 eu parei, aí fiquei um tempão parado e agora eu dei uma guinada e resolvi passar a trabalhar com isso. Recentemente eu estava na Telebrás e encerrei minha carreira lá e eu falei, agora eu quero mexer com bicicleta e vamos dar a volta a 180 graus e voltar às origens. Quando eu decidi abrir uma loja, a primeira coisa foi realmente fazer uma formação. Tem uma formação, como as bikes são muito caras, a gente não pode pegar uma bike muito cara e fazer uma besteira nela. Então, por exemplo, vou procurar uma formação profissional para poder me qualificar melhor, para perder o medo de mexer nessas bikes mais caras. Eu já conheci as ferramentas Park Tool, aí eu, buscando sobre ferramentas, eu vi que existia a escola e aí eu comecei a pesquisar, vi a formação dos professores, do Henrique. Aí eu falei assim, pô, os caras realmente se capacitaram nisso, eu acho que é nessa que eu vou. Aí o desafio agora vai ser chegar em Brasília, procurar um local para montar a loja, a gente já tem uma ideia de como a gente quer. Encontrar um local ideal e toda a parte burocrática, que é um pouquinho chata, mas daqui a 5, 10 anos eu quero estar entre as maiores lojas de Brasília. Brasília lá, prestando serviço e sendo reconhecido como a melhor mecânica de Brasília. Agora, podem me procurar que é o que faço. Olá, pessoal, estamos de volta. Nossa próxima pergunta é do Vitor 23. Menores de idade podem participar do curso? Você responde. Sim, podem. Menores de idade, no ato da inscrição, isso no caso para o curso presencial, tá? No ato da inscrição você marca que é menor de idade e no dia do curso traz uma autorização assinada pelo seu responsável. E você pode participar da aula sem problema. Agora, a próxima pergunta é de Fernando Vargas. O que acha do canote KCNC? É, é bom. Só que tem uma limitação de peso, né? Você não pode usar... Tem uma limitação de peso porque ele é de escândio, então tem limitação de peso. E os parafusos de micro ajustes dele também são bem sensíveis. Então, quem tem objetivo para reduzir peso e tem uma faixa de peso ali entre 60 e 80 quilos, funciona muito bem. Acima disso, não funciona bem. Mas eu prefiro colocar um canote de carbono do que um canote de escândio porque o canote, ele é muito duro. Então, você sente demais na bicicleta, né? Mesmo tendo um peso mais leve, é custo-benefício nesse caso. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Terminamos, então, mais uma edição do Aski Bike. Gostaria de agradecer que você que assistiu aí e está seguindo a gente nas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal, marcar a opção de notificação para receber todo o conteúdo da escola. Só mais um lembrete. Baixe o aplicativo da escola que a gente está disponibilizando novos módulos na plataforma online. E lá também a gente está disponibilizando descontos específicos e especiais para quem tem o aplicativo da escola. Então, é isso aí, gente. Obrigado e até semana que vem. Obrigada, Tamar.